Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, sessão ordinária de número 19-2021. Hoje é 18 de maio de 2021, são 14 horas e a reunião está sendo realizada online. Item 1 da nossa pauta, a apreciação da minuta da ata de número 18. Algum comentário a respeito? Eu tenho uma observação. Após o item do voto, está mencionado o conselheiro relator Kleber Domingues. Tem que alterar para o meu nome, que foi o relator, ali na primeira página. Somente isso, o restante tudo aprovado. Ok, obrigado. Por favor, Leonora, depois providenciamos aí a correção, tá? Passou despercebida essa. Obrigado. Mais alguma consideração? Eu já havia pedido para o Alessandro arrumar isso aí. Ah, tá. Aprovado, presidente. Aprovado. Ok. Também aprovo feita essa correção. Próximo item da nossa pauta é análise do processo de número 002117-3900-14-6, que trata de homologação da destinação do montante excedente arrecadado com a cobrança de disponibilidade da rede de esgoto pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra, então, para o conselheiro Mangion, para que ele possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos, conselheiros e demais participantes dessa reunião. O relatório. O relatório. Em 31 de julho de 2018, o Conselho Superior da Agergs emitiu a resolução normativa REN 39-2018, que estabelece incentivos aos usuários para conexão dos móveis ao sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária BRK Ambiental no município de Uruguaiana. Essa resolução estabelece os incentivos financeiros aos usuários para ligação dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária e disciplina a cobrança pela disponibilidade do referido sistema, caso não seja realizada a ligação dos imóveis nos prazos regulamentares. No artigo 16, está prevista a essência de como os valores cobrados serão destinados. Artigo 16. O valor correspondente a 50% da arrecadação contabilizada nas rubricas referidas no artigo 15 será utilizado para amortização de eventual desequilíbrio gerado conforme previsto no artigo 18, em função dos incentivos efetivamente concedidos, previstos nos artigos 10 e 11, realizando-se nas revisões ordinárias quinquenais, observando-se o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. O valor previsto no caput deste artigo, caso o valor previsto no caput deste artigo seja superior ao contabilizado pelo incentivo à conexão previsto nos artigos 10 e 11, o montante excedente deverá ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto, mediante ações relacionadas à viabilização da conexão da ligação dos imóveis desses usuários. Em 4 de setembro de 2019, através do ofício DC 463-Ageros 2019, a concessionária apresenta o balanço financeiro, período de dezembro de 18 a junho de 2019, que totalizou R$ 86.401,28, informando que este montante será investido nas 156 moradias cadastradas como residencial social e sem conexão com a rede coletora de esgoto tratado, as quais foram relacionadas no referido documento. Naquela ocasião, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, através do ofício 23-2019 da Comissão Municipal de Fiscalização, assim se manifestou. Esta comissão acompanhará o processo de elaboração do termo de referência por parte da empresa BRK Ambiental para a contratação de prestadores de serviços para a execução das obras, assim como participará da decisão sobre o cronograma de execução, priorizando as unidades acima destacadas, que já estão efetuando o pagamento da cobrança pela disponibilidade. Em 12 de dezembro de 2019, através da resolução homologatória 290-2019, o Conselho Superior homologou a destinação dos R$ 86.401,28 para ser investido pela BRK em 156 moradias cadastradas como residencial social e sem conexão com a rede coletora de esgoto tratado. Através do ofício CG34-Agergo 2020, de 21 de janeiro de 2020, a concessionária apresenta, mês a mês, o balanço dos valores concedidos pelo incentivo, os valores arrecadados pela cobrança por disponibilidade e os valores provisionados no período de agosto de 2018 a dezembro de 2019, conforme estabelecido na regulamentação. A diretoria de qualidade de serviços, através do Memorando 7-2020-DQ, analisou a documentação apresentada, verificando uma inconsistência no somatório dos valores apresentados. Através do ofício CG239-Agergo 2020, de 28 de julho de 2020, a concessionária apresenta, dentre outras informações, os valores regulamentados no período de janeiro a junho de 2020. A diretoria de tarifas, através da informação 2-2021-DT, recomendou ao Conselho Superior, 1. Homologar o valor referente ao período de agosto de 2019 a dezembro de 2019, totalizando R$ 160.071,00. 2. Homologar o valor referente ao período compreendido entre janeiro e junho de 2020, no valor de R$ 150.662,00. 3. Com vistas à celeridade e ao princípio da eficiência do serviço público, homologar os dois valores na mesma resolução, no valor global de R$ 310.733,00. 4. Realizar a fiscalização dos valores aplicados. A diretoria jurídica, através do Memorando 1-2021-DJ, opinou por oficiar o município de Uruguaiana, informando o valor a ser destinado para a classe residencial social e o prazo de 10 dias para eventual manifestação, uma vez que, conforme previsto no parágrafo 4 do artigo 16, está prevista a manifestação do poder concedente nos casos de homologação da destinação de valores aos usuários no caso de eventual saldo excedente. A Prefeitura Municipal de Uruguaiana foi comunicada, através do ofício 7-2021-DJ, em 13 de janeiro de 2021. E, até o momento da elaboração deste relatório, não havia se manifestado. Em 30 de janeiro de 2021, este relator solicitou as seguintes informações à concessionária. Um, quantas unidades estão cadastradas como residencial social? Dois, quantas unidades residencial social já estão conectadas à rede de esgoto? Três, das informações do item 2, quantas efetivamente foram conectadas com os recursos liberados através da resolução 290-2019 e 4, com a liberação de R$ 310.733, quantas unidades residencial social poderão ser conectadas à rede? Em 15 de fevereiro... Estou te ouvindo. Oi? Não estão me escutando? Não, nós estamos... Eu acho que alguém está com o microfone aberto aí, só. Aqui está ok. Então, por favor. Em 15 de fevereiro, a concessionária assim respondeu. Atualmente, constam no cadastro da concessionária 1.070 economias cadastradas como residencial social. No entanto, é importante esclarecer que este número pode sofrer variações de um mês para o outro, de acordo com as regras previstas no Regulamento para a Prestação de Serviços. Dois, atualmente se encontram conectadas 900 economias. Três, em razão das circunstâncias extraordinárias e da gravidade sem precedentes provocadas pela pandemia de Covid-19, informamos que ainda não foi possível viabilizar as ações necessárias para a ligação, para que aqueles usuários relacionados como residenciais sociais, ainda não conectados à rede. Eu vou ler de novo. Informamos que ainda não foi possível viabilizar as ações necessárias para aqueles usuários residenciais sociais, ainda não conectados à rede de esgoto. Quatro, inicialmente é extremamente importante destacar que os recursos financeiros em questão se encontram disponíveis em contas especificamente criadas pela concessionária para essa finalidade. destacamos, inclusive, que o valor atualizado, considerando a data deste documento, janeiro de 2021, disponível na conta corrente 003-3415-5 com agência 0524 da Caixa Econômica Federal é R$ 555.726,28. A interligação de imóveis da categoria residencial social ao sistema público de esgotamento sanitário de Uruguaiana, assim como os imóveis das demais categorias de clientes, depende efetivamente da realização de escavações e obras na área interna desses imóveis. entende-se como ação de destacada relevância analisar e mitigar riscos de danos à propriedade privada de cada cliente, especificamente em decorrência da falta de informação quanto às particularidades da construção das edificações existentes, como características do terreno, do solo, existência ou não de fundação sob muros ou paredes, além do seu adequado dimensionamento, a qualidade das infraestruturas existentes e o estado de conservação. Dada a complexidade desse tipo de intervenção, exclusivamente na área interna dos imóveis em questão e a limitação das ações da concessionária nessas situações, é imperativo discutir e propor metodologia e formas adequadas para a aplicação e utilização dos recursos oriundos do faturamento à cobrança pela disponibilidade dos serviços de esgotamento sanitário. A elaboração desse regramento, de forma consensuada entre as partes, neste caso destacadamente a agência reguladora, clientes, poder concedente e concessionária, será fundamental para se determinar a quantidade de imóveis que serão beneficiados pelos termos da resolução normativa 39 de 2018. Considerando a avaliação dos representantes desta agência reguladora e hipótese de concordância com os argumentos e preocupações aqui expressos, a concessionária gostaria de propor que em até 15 dias poderá apresentar uma minuta proposta de procedimento técnico-administrativo para aplicação de recursos da resolução normativa 39 de 2018. Em 8 de março de 2021, a concessionária apresenta sua proposta de minuta, onde resumidamente consta que 1. Caso o proprietário do imóvel enfrente dificuldades socioeconômicas que impossibilitem de tomar as ações necessárias para a realização da conexão, deverá solicitar à municipalidade que lhe seja emitido o documento classificando-o na categoria cliente residencial social. 2. A concessionária providenciará junto aos clientes o agendamento de vistorias de cada imóvel para identificar as necessidades técnicas específicas. 3. A. Historiar junto com o cliente as instalações hidro-sanitárias existentes no imóvel. 4. B. Fazer a verificação da cota de ligação terminal de inspeção e limpeza disponível no local para definir as condições de interligação. 5. C. Provenciar proposta de desenho técnico para traçado das tubulações para que o cliente possa solicitar propostas de orçamento para execução do serviço. 6. D. Definir lista de materiais, peças e conexões que deverão ser adquiridas de acordo com o desenho técnico proposto. 7. E. A concessionária poderá fazer a aquisição dos materiais listados e fazer o fornecimento direto ao cliente para que execute as obras necessárias em seu imóvel. 8. F. Historiar ao final dos serviços executados pelo cliente e atestar que a conexão do imóvel foi realizada de maneira adequada. 9. G. Emitir certificado de regularidade de interligação para o imóvel. 10. C. Criação de fundo municipal a ser administrado por um comitê gestor composto por membros indicados pela concessionária, poder concedente e agência para realizar a gestão dos recursos disponíveis. 10. Em 17 de março foi realizada a pedido da BRK uma reunião via Microsoft Teams entre representantes da concessionária e da Agerx. É o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, Conselheiro Mangion. Me consta aqui que nós temos uma inscrição para se manifestar. O Sr. João Carlos dos Santos, da Associação de Defesa dos Consumidores de Uruguaiana. Só para confirmar, o senhor está presente? O Sr. Carlos? Sim, boa tarde, Conselheiro. Então, por favor, o senhor tem no máximo de 10 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Conselheiros. Mais participantes da diretoria da Agerx. Eu gostaria de mostrar bem sinteticamente que eu acompanhei esse processo, a entidade acompanhou esse processo de criação dessa tarifa por disponibilidade do programa. E gostaria de registrar e a essa maneira de cobrança, deixando claro que a associação defende consumidores, mas também o meio ambiente entende perfeitamente o objetivo do desbotamento sanitário. A água nós temos praticamente, nós temos realmente 100% de atendimento e o desbotamento é um processo progressivo. E a razão foi naquela época justificada e a gente pode comprovar pelos dados, inclusive, elencado pelo relator, que não seria a solução do problema. Pode ter amenizado algumas partes, mas a solução dessa cobrança foi o caixa da empresa. A empresa recebe o seu valor que ela deveria receber, 100% líquido, líquido e livre de lucro sem praticar o esgoto. Nós temos, pelos dados de dezembro de 2020, ainda 6 mil, desculpe, 2.672 consumidores que não estão conectados. Portanto, dois anos após a cobrança, continua ainda um número muito alto, em torno de 20% do valor, 10, 12% do valor total de economia. Então, a gente se manifestou também, devido à nova lei, o 14.026, que é o novo marco do saneamento, em 10 de dezembro de 2020, agora, provocando agédios para, como agência reguladora, fazer a regulamentação dessa cobrança por disponibilidade nos termos da nova lei. No seu artigo 45, que determina uma forma totalmente diversa da que está prevista nessa resolução. E, aqui, ela determina que todos os clientes onde haja a rede de água esgoto, a rede de água, devem se conectar. E estão obrigados aos sujeitos ao pagamento de taxas, tarifas e outros, por decorrente da disponibilidade e da manutenção da infraestrutura do serviço. Correto. Depois, o seu parágrafo quarto, ela diz, quando disponibilizada a rede pública de esgoto sanitário, o usuário estará sujeito ao pagamento previsto no capto desse artigo. Porém, porém, ressalto aqui, sendo-lhes assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização do serviço, ainda quando a edificação não esteja desconectada à rede pública. Portanto, esse parágrafo aqui, quarto, ele proíbe a cobrança dessa forma que está sendo feita. Ou seja, ela está sendo feita em 100% da taxa regulamentar, da taxa geral dos consumidores. E, aqui, ela permite a cobrança, mas no valor mínimo. Ou seja, é muito claro, sendo-lhes assegurada a cobrança de um valor mínimo. Então, o consumidor, o usuário, tem o direito de pagar, o dever direito de pagar o valor mínimo. Então, esse valor mínimo seria, obviamente, menor que o valor da taxa normal, a taxa usual dos demais clientes. E, aqui, nessa regulamentação, nós estamos cobrando o dobro. Então, e depois ela define a forma de fazer a obrigatoriedade da agência reguladora, aqui no artigo, no parágrafo sexto, de, no prazo de um ano, reglamentar isso. Foi o que eu provoquei em dezembro. E nós estamos já com 10 meses da lei. É o que eu sei, eu não fui comunicado que tem alguma reglamentação a respeito. Depois, no artigo sétimo, ela também dá um prazo para a agência reguladora cobrar isso aí e fazer a fiscalização, que seria 31 de dezembro de 2025, sob perda de resultado de administrativa, contratual e ambiental. Então, eu acho que foi muito feliz o legislador, nesse artigo 45, quando ele definiu todos os parâmetros, todas as condições da cobrança ou disponibilidade. E a forma que está sendo feita, ela não incentiva o consumidor. Na época, eu pedi também, solicitei como contribuição, que fosse feita a ligação compulsória no consumidor que já tinha ligação de água, fazer compulsória. Que, indiretamente, é o que está sendo feito, só que muito mais burocraticamente. Nós estamos já há dois anos com essa cobrança de tarifa e estamos há 10 anos de concessão e nós temos ainda 10%, 15%, ou seja, 2.672 consumidores não ligados no universo de 33.842 ligados. Então, basicamente, é essa a dificuldade da eficiência dessa taxa de cobrança. Com o novo marco do centro básico, eu entendo, inclusive eu apontei nessa minha manifestação em dezembro, que é ilegal essa cobrança dessa forma. Ela tinha que ser suspensa imediatamente a forma de vigor da lei e fazer uma nova cobrança dos termos da nova lei. Então, a minha sugestão é que esse valor que está depositado de R$ 555 mil, conforme o relatório do... O relatório feito pelo Sr. Manjão, o Sr. Manjão, ficasse... Mano, tivesse-se nessa conta até ter regulamentado e tomado uma decisão jurídica mais apropriada no sentido de que não... Possivelmente será devolvido para o consumidor, que a partir do momento da lei ela é proibida, expressamente ela forma, informa uma maneira de ser cobrado, ela proíbe que seja cobrada essa forma do que está sendo feita. Então, isso aí vai ter que ir mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser devolvido para o consumidor em termos de evolução direta ou compensação. Então, essa é a minha manifestação e a minha preocupação com as consequências jurídicas e que ela está em desacordo com a nova legislação que já vi agora há dez meses. Eu agradeço a minha participação e a todos os conselheiros aí. Muito obrigado. Devolvo a palavra agora ao conselheiro Manjão para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Na fundamentação. Através de convênio específico firmado com a GERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e desgotamento sanitário, competindo à agência a exercer suas atribuições conforme o contrato de concessão elaborado pelo município de Uruguaiana. O contrato de concessão nº 160.2011 firmado em 26 de maio de 2011 entre o município e a concessionária Foz de Uruguaiana, SA, atual BRK Ambiental Uruguaiana, SA, disciplina a forma de prestação dos serviços concedidos especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. A resolução normativa 39 de 2018, emitida pelo Conselho Superior, estabeleceu incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária BRK Ambiental no município de Uruguaiana. E seu parágrafo primeiro do artigo 16 previu que o montante excedente deveria ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto mediante ações relacionadas à viabilização da conexão, da ligação dos imóveis desses usuários. Segundo informado pela concessionária, faltariam 170 economias classificadas como residencial social a serem conectadas na rede de esgotamento sanitário. A Agergs já homologou em 2019 a destinação dos R$ 86.401,28 para ser investido pela BRK em 156 moradias cadastradas como residencial social, que, entretanto, conforme informado pela concessionária, não foram conectadas em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe também reiterar que a Prefeitura Municipal de Uruguaiana foi instada a se manifestar sobre esta nova homologação de valores conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 16 da Resolução 39 de 2018, não o fazendo. Pareceu-me inicialmente que a concessionária teria alterado sua metodologia de trabalho em relação aos dispositivos da Resolução Normativa 39 de 2018. Em setembro de 2019, através do ofício DC 463-Agergs 2019, solicitou a liberação de recursos para serem investidos em moradias cadastradas como residencial social e sem conexão com a rede. Agora, estaria solicitando à Agergs a elaboração de um procedimento técnico-administrativo para aplicação dos recursos na Resolução Normativa 39 de 2018. A concessionária alega que escavações e obras na área interna dos imóveis devem ter seus riscos mitigados, principalmente em decorrência da falta de informação quanto às particularidades da construção das edificações existentes, características do terreno e solo, existência ou não de fundação sob muros ou paredes, além de seu adequado dimensionamento, qualidades da infraestrutura existentes e estados de conservação, razão pela qual estaria atribuindo ao cliente a responsabilidade para a realização e contratação dos serviços. A reunião realizada foi muito esclarecedora. A concessionária, por algum motivo, entendeu que a Agergs teria interesse de fazer uma normatização dos procedimentos que deveriam ser tomados para efetiva interligação dos clientes cadastrados como residencial social. Também foi informado que a intenção é que os próprios clientes efetuem os serviços ou contratem terceiros para realizá-lo, que todos os materiais e mão de obra serão suportados pelos recursos provenientes do regramento estabelecido pela Resolução Normativa 39 de 2018 e que serão criados procedimentos para a qualificação de todos os serviços necessários, material e mão de obra. Durante a reunião, esclareci que pessoalmente entendia que tal procedimento não deveria vir a ser regulamentado pela Agergs, pois a agência não deveria descer as minúcias do detalhamento dos procedimentos que deveriam ser adotados pela concessionária, mas que o assunto seria trazido para a deliberação pelo Conselho Superior. A Resolução Normativa 39 de 2018 já estabeleceu as diretrizes a serem adotadas. Entendo que caberia agora à concessionária, juntamente com o poder concedente, se este assim entender, o estabelecimento dos procedimentos que deverão ser estabelecidos para a ligação de todas as economias classificadas como residencial social. A Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato já havia se manifestado em 2019, que acompanharia o processo de elaboração do termo de referência por parte da empresa BRK Ambiental para a contratação de prestador de serviços para a execução das obras, assim como participaria da decisão sobre o cronograma de execução. Cada entidade deve atuar dentro de suas respectivas atribuições. Com isto, evita-se burocracia demasiada e, evidentemente, a elevação dos custos dos serviços. Aproveito para louvar a intenção anunciada pela concessionária de criar um grupo gestor composto por BRK, Prefeitura Municipal e Sociedade Civil Organizada e o Ministério Público para efetuar o controle à prestação de contas e permitir a transparência dos gastos desse recurso que, em última instância, é público. Desta forma, considerando as manifestações da concessionária contidas no ofício CG34 Agergos 2020 e CG239 Agergos PNU 2020, que é apresentar o balanço financeiro e a destinação dos montantes arrecadados relativos à cobrança pela disponibilidade da rede de esgoto e as manifestações emitidas pela área técnica da Agergos, voto por 1. Homologar a destinação do valor de R$ 310.733,00 a ser investido pela BRK Uruguaiana em moradias cadastradas como residencial social e sem conexão com a rede coletora de esgoto tratado 2. Determinar que a área técnica da Agergos fiscalize os valores aplicados e 3. Comunicar a concessionária e o poder concedente da presente decisão É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Pettersen, o conselheiro revisor. Em conformidade com o disposto do regimento interno da Agergos, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto da fundamentação apresentada pelo conselheiro relator acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Pettersen. Agora, a parte das discussões, eu passo a palavra, abro a palavra caso o conselheiro Alexandre queira se manifestar. Há nenhum comentário, presidente. Obrigado, conselheiro. Então, eu devolvo a palavra ao conselheiro Mangion para que ele possa, então, confirmar o seu voto. Conselheiro, antes de confirmar o meu voto, eu só queria informar o seu João Carlos que eu vou verificar junto à direção essa correspondência àquele que ele diz ter encaminhado no final do ano que, pelo menos até onde eu sei, não chegou no conselho. Eu mantenho o voto, conselheiro. Ok, muito obrigado, conselheiro Mangion, conselheiro Peterson. Acompanho o voto do relator. Obrigado, conselheiro Alexandre. Também acompanho o voto do relator. Obrigado. Também acompanho o voto do relator, o que faz com que seja aprovado o relatório por unanimidade. Passamos para o próximo item da nossa pauta é uma deliberação sobre a realização de audiência consulta pública referente ao processo número 000 990 3900 barra 20 traço 7 que trata de revisão tarifária extraordinária e reajuste do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce. Algum comentário? Por favor, conselheiro. Sim, um esclarecimento e também vou pedir para depois da minha fala se o Carlos puder complementar. Eu estou relatando este processo e é uma revisão extraordinária do longo curso e o entendimento que me parece da área técnica é de que como não há alteração estrutural na metodologia que está sendo aplicada não haveria necessidade de realizar uma audiência pública. Então, a recomendação seria de dispensa dessa audiência pública. Carlos, pode, por favor, esclarecer ou complementar? Boa tarde, boa tarde, conselheiro. Exatamente isso. A gente está propondo nessa revisão que se adecue os coeficientes do DAE e da GELES. E qualquer alteração que foi discutida com relação à Comissão de Estação Rodoviária seja tratada em outro expediente, mas não nesse. Então, a estrutura manteria-se a mesma de custos e de coeficientes tarifários era só para acertar essas condições. acho que era isso, conselheiro. Não sei se mais alguma... Estamos sem o seu áudio. Ah, tá. Não, não. Obrigado, desculpe. Não, não, eu só perguntava se tinha mais alguma coisa a agregar ao acrescentar. Conselheiro Alexandre, a partir... Não, não, é somente observação mesmo que a indicação é pela dispensa. Ok, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Presidente, eu acho que seria conveniente a gente ouvir a interpretação do diretor jurídico sobre esse assunto, ver se ele tenha conhecimento sobre isso e que possa nos orientar também. Perfeito. O nosso diretor Vinícius está por aí, não? Sim, sim, estou aqui. Pois não. Bom, com relação aos itens que são ali levantados na informação 17 da Diretoria de Tarifas, em especial os três primeiros itens ali da primeira parte que fala da revisão, nós temos que a nossa própria norma número 49, a nossa resolução normativa 49 de 2019, ela diz que a realização de audiência pública não é obrigatória quando o ato tiver as seguintes características. inciso 5, revisões ordinárias ou extraordinárias destinadas exclusivamente a contemplar alterações legais, que nós temos aí a questão do ICMS, bem como aquelas resultantes de decisão judicial, que não é o caso, muito embora tenha sido referido ali a questão da decisão do TCE, aquilo ali vai ser tratado em outro momento, mas eventualmente se fosse tratado nesse processo também dispensaria a realização de audiência pública. e também temos por fim o inciso 6, que fala de reajuste tarifário cujos índices estiverem previstos em contratos ou em resolução específica da GERGS que os estabeleça. E ali nós temos a resolução decisória número 568 que estabelece então esses índices para os anos de 2020, 2021 e 2022, se não me engano. Perfeito. quer dizer, temos todo o respaldo para estarmos caminhando nessa direção. Perfeito. Ok. Mais alguma questão a esse respeito? Não. Bom, então com isso nós estamos concluindo as deliberações e por último abro a palavra para algum assunto geral que porventura queiram o senhor eu não sei se a gente não deveria formalizar a deliberação da proposta do conselheiro. Ah, perfeito. Se todos aprovarem, presidente. Perfeito, perfeito. Tá, então me corrijo aqui. Então, na verdade, eu pergunto aos senhores conselheiros se todos são pela deliberação. Eu acolho a proposta do conselheiro Alexandre Porce. Também apoio, presidente. Conselheiro Peterson. Também apoio, presidente. Obrigado, conselheiro Porce, obviamente, e também apoio, também estou de acordo, então está homologado. Obrigado. Agora sim, por fim, então passamos para os assuntos gerais e abra a palavra se temos algum assunto a ser trazido. Eu tenho dois. Por favor, conselheiro. O primeiro é uma notinha que saiu no grupo do WhatsApp que a NIUSCA disponibilizou para a gente sobre o DEMAI e regulação do sistema de saneamento do município que pelo entrevistado ali falando que a GERGS não poderia fazer a regulação do município porque ela só pode fazer de concessões estaduais. o que não é o caso uruguaiana é bem o exemplo disso que a gente regula o saneamento municipal. Então, a minha sugestão seria a gente novamente tentar conversar com a prefeitura de Porto Alegre e fazer os esclarecimentos devidos e se colocar à disposição tanto da prefeitura quanto do DEMAI esclarecendo que a gente tem condições competência para fazer a regulação de forma adequada. Perfeito. E o segundo assunto é que novamente vai... Desculpa, só para já que vai mudar de assunto nenhuma concessão pelo menos que nós temos até hoje com relação a esse tirando a questão da PPP é a concessão estadual na área de saneamento todas elas são municipais os municípios que são os poderes concedentes e por uma consequência por uma casualidade nós acabamos regulando tudo. Acho que com certeza é um reparo que deve ser feito a essa manifestação do diretor-geral do DEMAI. Eu acredito a uma desinformação do diretor porque realmente é uma questão bem primitiva bem primária vai ser um equívoco e certamente ele vai ser até acho que nós fomos tomar a iniciativa o conselheiro Mangião de buscarmos a prefeitura para esclarecer se por acaso ainda permanecer esta dúvida primitiva primária mas também vamos tomar iniciativa até seguindo a sua sugestão de também dado que teve uma nota saída da imprensa também corrigir na imprensa esta informação porque ela na verdade Porto Alegre pelo que eu entendi está passando por um momento de definição e aí essas desinformações estrogadas pode confundir bastante e é importante trazer a pauta este item porque realmente é muito importante e uma desinformação repetida várias vezes pode acabar virando se cristalizando isso não é bom para a informação e para a transparência E o segundo ponto é que novamente hoje vai para a pauta a lei do marco legal do gás Então não sei se o senhor vai fazer algum contato novamente que nem fez na semana passada ou não só lembrando seria importante o pessoal às vezes esquece de uma semana para outra talvez fazer um contato e lembrar de novo da importância das nossas manifestações É eu tenho certeza que em nome da inteligência da transparência e da sustentabilidade dos processos de concessão aquele estado as observações que nós fizemos sejam consideradas de forma eu tenho certeza que isso vai acontecer mas de qualquer forma a lembrança também é absolutamente pertinente é isso mais alguma questão obrigado obrigado conselheiro manjão bom e não havendo mais questões eu agradeço a presença de todos e só peço que a gente possa então assinar agora a resolução então a Eleonora nos orienta e a Alessandra só lembrando daquela observação da data né se eu posso já está corrigido ali para que possa assinar então né então muito obrigado a todos está encerrada a sessão obrigado obrigado e botanjo tchau 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 tchau